Não foi por querer, não, não, não foi por querer, não, não Quem se apaixonou por seu amor foi meu coração Não foi por querer, não, não, não foi por querer, não, não Quem se apaixonou por seu amor foi meu coração A lua que brilhava lá no céu Brincou de estrela em teu olhar Cupido se inventou de São João Só pra fazer eu me apaixonar Morena que sacode o maracá A lua que brilhava lá no céu Brincou de estrela em teu olhar Cupido se inventou de São João Só pra fazer eu me apaixonar Morena que sacode o maracá Não foi por querer, não, não Não foi por querer, não, não Quem se apaixonou por seu amor Foi meu coração Não foi por querer, não, não Quem se apaixonou por seu amor Foi meu coração Não foi por querer, não, não Não foi por querer, não, não Quem se apaixonou por seu amor Foi meu coração Não foi por querer, não, não Não foi por querer, não, não Quem se apaixonou por seu amor Foi meu coração Não foi por querer, não, não, não Não foi por querer, 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 não, não